A CIDADE NO BRASIL No lugar que as aves vão pra repousar Pois eu desejo um lugar que tenha paz Eu preciso me fazer silenciar Vou seguir o som da tua voz Lá eu sei que é o meu lugar Me deixa entrar Me chama pra perto de ti Me olha Me enxerga como eu nunca vi Vou até o monte Descansar No lugar que as aves vão pra repousar Pois eu desejo um lugar que tenha paz Eu preciso me fazer silenciar Vou seguir o som da tua voz Lá eu sei que é o meu lugar Me deixa entrar Me deixa entrar Me chama pra perto de ti Me olha Me enxerga como eu nunca vi Eu vou Te encontrar Me ama Me pega no colo e me faz voar Me ama Me ama Me ama Me pega no colo e me faz voar Me ama 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 Berto de ti Me olha Me enxerga como eu nunca vi Eu vou Te encontrar Me ama Me pega Me cola e me faz voar Eu vou Eu vou Te encontrar Me ama Me pega Me cola e me faz Vua Eu vou Viver Me ama Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou